o salve salve tendo mais uma noite de jogos aí em ping versus top 100 primeiro jogo da noite temos três jogos hoje tomara que seja só jogaço jogaço vamos embora para cima galera já tá vetando nos mapas ali e taranak vertigo é ciente por enquanto sobrando dois e de inferno e anos antes já foi tirado também o papinha vai ser essa caminharia de mim desde o inferno o pireijo e dizia pelo jogo da noite e aqui hoje já se encerra a fase de grupo ou realmente os três jogos que faltavam na sexta teremos semifinal é e afinal presencial né tá quinta ainda vai ter mais um joguinho é nada bem vai ter mais um joguinho depois é semifinal da sexta o sábado no final o sábado no final Salve, salve Aragas Olha o Necronzinho aí também Primeiro jogo da noite, teremos 3 jogos hoje 3 joguinhos da hora Provavelmente Primeiro jogo da noite, Kings Pink vs Pop 100 Depois tem Jokers vs Tementes E o último pra encerrar a noite Big Six vs Jokers 3 jogos em sequência aí Vou dar um reentro aqui, antes que já Dá alguma foizinha que não tá aparecendo armamento Já vamos colocar pra entrar de novo ali Salve, ô padrinha Vambora, vambora Fazer um reentro aqui só pra aparecer os armamentos que dá aquela bugadinha Voltivino tá lá, aquelas coisas ainda né Mas vambora Melhor leitor de mensagens do Brasil Quem vence aí Quem que você acha que vence, Necron? Já que tá perguntando pra Aragas, eu pergunto pra tudo Quem que você acha que vence aí? D.S.K.Lip, aloha O Araga já tá respondendo A partida é boa Tenor Globo Então, vamos lá Kingsping vem de Levi O Deninho O John Surfer O Gliotina E El Green El Green Acho que é isso O Hell, né? O Hell Algo do tipo Vamos lá O Pops aí Vem de Os Art O Davi O Demetrius O Gabri E o Vicky 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 Algo do tipo também Vicky Nel Vicky Nel Ué, não é Gliotina não? Vamos lá Gliotina, olha lá Vamos lá Vamos lá Por faca Vamos lá Para o faca Poder escolher o lado ali Vamos ver quem leva esse faca Para poder escolher o lado Vamos lá Ó, o Vicky Nel Já leva o primeiro Os Art Leva o segundo O Deninho consegue treinar ali Mas quem leva melhor aí É a Pops Vai escolher o lado Provavelmente vai vir do lado Do CT ali Impressionado Que isso É, vai ser do lado Do CT mesmo Vamos ver como vai ser o lado aí Da Kings Ping Da TR Vamos ver o primeiro pistol Vamos lá Ver como vai ser trabalhado Esse lado TR aí Da Kings Ping Ver quem leva melhor Nesse jogo Depois teremos mais Dois jogos em sequência Vamos lá Vamos lá Ó, já vem a gente pela caverna ali Trocação Toma o HS Já chega o Levi Já chega Entrando no bombe ali Já pega o Davi Levi Leva o Vitneio É, o Bombe A é todo dominado aí Do time da Kings Ping C4 plantada É 5x2 Olha o Gabri Consegue levar uma kill ali Olha o Gabri Mais um em cima do Hell ali Trouxe pro 2x3 Olha o Gabri Mais uma kill 2x2 Você tem um defuso ali Acho que no CP Dá pra ir a galera Pra cima 2x2 C4 plantada O Guilhotino Já tá ali pela caverna Esperando O Levi tá ali na caixa de fogo Só esperando o avanço da galera Consegue a primeira kill O Levi É, e o Guilhotino ali Consegue a última kill Faz o primeiro ponto Gabri jogou bastante Esse round aí Trouxe 3 kills Trouxe pro 3x2 Pro 2x2 Na verdade Mas não Deu o round pra eles Primeiro ponto aí Da King's Ping Vamos lá Vamos lá Salve Nel Segundo round na tela O time da Pops aí Já vem 3 ali pro bombê Acredita que pode ser um bombê O time da King's Ping Já tá passando pelo L Olha o Gabri Abre a janela ali Consegue a primeira kill Em cima do Daninho Olha o Hells Consegue a kill ali Em cima do Susar Ele acertou O outro sabe Tem mais um pelo bombê Consegue Dá uma colocada O Demetrius dá uma treinada ali Mas já é levado em sequência Olha o Gabri De novo ali Mais uma kill pra ele Ó Desert Eagle Olha o Vitineo Ali pelo Forest Isso Gabri Fortíssimo Dá mais uma Que é outra Trouxe pro 1x1 E o Lortina Versus Quem é que tá do outro lado? É o Gabri Né o Gabri 1x1 C4 não tá plantada Deutino ali Tá expirando Ver se pega o avanço Tem bastante Pra trabalhar o round Barulhinho ali no L Mas acho que não escutou O Gabri tá lá Pelo mercado ainda Vai abrindo lá Pra ver se acha alguém Agora já tá chegando Pra plantar ali No Bomb A E aí o Lortina Já vem plantando A C4 No Bomb A C4 plantada 1x1 Mas se o Gabri Consegue levar melhor Agora né É o Gabri Já tá ali Pela jungle Vem avançando Tentando achar O Lortina Ele tá ali Parado No C Só esperando o clique Clicou ele na cara O Gabri já vai abrindo tudo É vai desconfiar Vai desconfiar Já abriu caverna É mais um segundo Tira Leva melhor Consegue aquilo ali Traz no segundo ponto Mais umas Tirou bastante arma Ali o time da Pop C Tirou bastante armamento Pra dar aquela A quebrada na comoria Pra não deixar fazer aquela economia No caso né É e vai ser o primeiro armado Primeiro armado Pop C ali vem de 4M4 Uma Alp O time da O time do Spring Ali tá com 3 AK Uma Galil E uma Alp Já já tá avançando Avança a caverna ali Já foi a Molotov Esse acha alguma coisa Pelo CT Mas não vê ninguém O Lortina já conseguiu Informação Que tava tirando pelo meio Pega o Suzarte Olha o Hell Já pega também O Davi O Teveto chega ali Avançando no meio Consegue pegar O João Silva Sobrando no meio O Deus tá por ali De Alp Avança a caverna O Axis 3 O time da King's Wing Tá na vantagem No round ainda Olha o Gliotino Consegue uma kill Tenta colocar o Glock O Gabri Mas o Gabri Leva a melhor de USP O Danilo já treinou Em sequência É 2 3x1 Leva a melhor Ali em cima Do Vitinério E garante Mais um ponto O time da King's Wing 3x0 3x0 Tá complicando o jogo Aqui pra Pop 100 Tá complicando Eco ali Pistolete ali Pro time da Pop 100 Traz 3x4 Digma 5x7 ali Na mão Aí o time ali Da King's Wing Espera o avanço Dar aquela parada Na caverna Aparei um pouquinho O palácio Gliotino ali Pelo meio Fazendo barulho O Jonsilver já tá Avançando pelo tapete Tá calma Tomou um acertinho Ali Parado 65 de HP Pra ele Consegue levar Melhor O Jonsilver Melhor O Jonsilver Consegue treinar Ali O Jonsilver Consegue uma kill O Hells também Já treina Demetro já entrou Dando uma que a outra Também no Levi 2x0 Que isso O Hells de Alpe Consegue mais uma kill Delinho pega mais uma também 1x1 É É Pistolete aí Consegue trazer o primeiro ponto O time da Pop 100 Pistola ali Consegue Seu primeiro ponto 3x1 Aí o time da King's Wing Ele não tá com tanta grana Pra trazer uma armada Não Aí ser um forçado ali Consegue trazer 3 AK Tem alguma arma no chão ali Não sei É uma Mac-10 Uma Mac-10 E uma Jonsilver Na mão só Tentar pontuar de volta Aqui O time da King's Wing Olha o Gabri Já chega avançando Faz a monotope na caverna Joga bem avançado É o Hells tentou Ele é a primeira kill Mas Zéia Levado pelo Gabri Olha onde ele tá Com 3 de HP ali Consegue mais uma aqui Em cima do Levi Ele troca de arma Pega AK Olha o Guilhotinha Consegue uma, duas kills ali Na caverna Tira total vantagem Da Pop 100 Olha o Deninho Garantindo a kill Em cima do rato ali Do Susan Ele pegou a informação Jonsilver também Pega o Demetrius 3x1 C4 plantada Sobrou só o Davi Um sonho aí Deninho tá Deninho tá jogando Davi já consegue Primeiro kill Em cima do Guilhotinha Tira o Pilar de Angus C4 plantada Na caixa de fogo Davi vem abrindo Na calma É Davi Já leva a melhor Em cima do Jonsurfer 1x1 E já tá defusando Tá defusando Acredita São defusos direto E defusou Garante Mais um ponto Que round do Davi Foi pego Depois ali Que acabou O round Mas garantiu Mais um ponto Aí pra Pop 100 Vai ser um jogaço Aqui hein Boa noite Arthur Boa noite Provavelmente vai ser um jogaço É É É Daqui da Pop Sempre de uma pausada Dá aquela conversada Ver o que aconteceu No round Aí Se acertar Porque quase foi o round Quase foi Mas Davi Ali conseguiu fazer Aquele smoke Tercusou C4 Garantiu Seu segundo ponto Aí no mapa Atrasão 3x2 Ué Eu tô falando errado Ah 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 Tá falando que vai ganhar Ué Eu tô falando errado Pink né Ah Eu falei ping Ah É pink Verdade Falei A Ping É que eu tô meio gripado Também ajuda né Olha o Necron falando Pig Pong Pink Vamos lá, voltou o game aqui O time da Kings Pink Forçou ali de novo Tantou C4, conseguiu trazer 3 AK 2 Desert Eagle E o time da Pop 100 também não tá com tanta grã assim Traz ali 4 M4, uma MP9 Demet já leva a FushQ aí no round Cível do Daninho, olha o Gab também Chega avançando ali Pega o Levi sobrando A guilhotina já faz a trade aqui Olha o Suzart Garante aqui em cima do John Surve Olha a caezinha do Demet Vai no pé ali no guilhotina Olha onde tá o Hells ali na liga A galera já encontrou ele ali Mais um bitneio Consegue aquilo 3x3 É agora ali o time da Kings Pink Ele tá bem quebrado Agora provavelmente vai ser um eco Não, não Já foi o Saracá, hein Foi o Saracá, dá pra vender ainda, né 3x3 3x3 Seja o Clark mesmo, olha lá Só forçou ali um forçadinho mesmo Trouxeram ali 2 Giggle Uma P250 Uma Tecnaia e uma Mk10 na mão da Kings Pink Devi tá olhando ali o avanço do rato Davi avançando Quem leva a melhor Que isso Deninho consegue pegar o Davi ali na van Garante a Flash Kill do round Que isso, ali o Deninho Pega também o Suzart Bom ideia toda ali Do time da Kings Pink Fala mais forte Demetis vem pro rato Consegue a kill em cima do Guilhertino Pega o João Super também sobrando 3x3 C4 tá no chão Olha o Levi Erra o tiro ali Abra o Guilhertino e consegue uma kill É É meus amigos 3x4 3x3 Passa na frente a Pop 100 né Galera ali da Kings Pink Conseguiu trazer o Plante Entrar no Bomb ali Mas não conseguiu segurar ali o Plante Passa na frente a Pop 100 Garante mais um ponto Vai fazendo uma economia Ficando interessante pra eles aí Volta a armada aí pra King Tá bem armada ali 4k Uma Alp Bastante militar no peito Olha os dois Já tá avançado pelo meio ali Entra a Chapeira Kill Mas não encontra Será que pega na Pokébola? Não Ainda não acerta 3 ali Não tô vendo no meio Do tipo da Pop 100 Olha a ganhinha ali No tapete Consegue dar uma pistana Já tava acertando Bombear A C4 tá lá pelo meio Deninho Acho que vai precisar Um barulho ali C4 tá ali pelo meio Olha o John Silver Garante aqui Senhor do Demetrius Lá na janela Faz a first kill no round Tá na vantagem A King Já tá ali No rato avançado Tentando pegar Alguma informação Davi vem abrindo ali É levado pelo John Surfer Surfer É bombear ali Também já é dominado Pelo tipo da King Mas o Vitineiro tá Fundo o CT Garante aqui Em cima do Deninho Olha o Susart Garante aqui Mais reta ajudado Pelo Vels O Vitineiro consegue Aqui em cima Do Davi Ó o Vitineiro pelo CT Já encontrado Pelo Vitineiro E garante Mais um ponto O time da Kings Pink 4x4 Baita jogaça aqui Tem uma grana boa Ainda tem uma grana boa Provavelmente vai forçar Tem aquela grana Assombrando bastante Mataram dois? É fizeram só um pistolete Aí o time da Pop-100 Olha o Levi Já chega avançando Na monofosa ali Garante aqui Em cima do Vitineiro Tava ceguinho ali Olha o Gabi E a Digo Tenta acertar Uma que é outra Mas não encontra Quem leva aqui O Leon Surfer Tem vindo também Pega mais uma Inicial de rápido aqui Nem viu onde foi a skill Foi rápido demais Aí a skill pra vocês É ó Filhotina ali Tá com mais skill Do lado do Da Kings Pink 11 kill pra ele Gabi já também Do outro lado Com 11 kill também Cara tá forte Cara tá forte aí Vamos lá Décimo round Na tela Olha Vazou bracinho Olha o Demetri Pega o Nostra Que tava pela caverna Garante a skill do round Gabi já tá avançadaço Que isso Consegue pegar o Gabi ali Avançado da caverna Mas o Vitineiro Conseguiu treinar em sequência Tá na vantagem aí Popsen no round Abre ali Pega o Demetrius 3x3 Susart Tá Pelo Moscou Saindo pela janela Vê se acha alguma coisa Dominado o meio O time da Kings Pink Punk é Smoke O Demetrius Tá esperando o avanço Lá pelo palácio Tá KC4 lá no peito É E aí a galera Vai trancionando Lá pro Bombear O Demetrius Tá avançado Em cima da areia ali Pode pegar Bastante informação Ou escutar o barulho ali Lá em cima Quietinho Só esperando 3x3 Não sei se já tem informação Mas o Susart Já tá avançando Tá avançando Tá avançando Pro bombear Então vem abrindo Ali no Tetris O Demetrius Garante a kill Em cima dele ali Do Vitineo O Susart Tá pelo CT Abre Consegue tirar o punch Pega mais uma kill 1x2 É O Demetrius Já quis garantir O punch ali Nossa O Susart Garante a última kill E traz O quinto ponto Volta a empatar 5x5 Penúltimo round Do primeiro tempo O time da Kings Pink Ali tem bastante grana Consegue trazer o full armado Tranquilo Bastante unitária O POP 100 também Tá bastante unitária Ali Full armado 4M4 Uma Alp O time da Kings Pink 4K E uma Alp Porque ele vai levar Melhor nesse round Aí agora Ele vai garantir O sexto ponto Aí já Pra não perder O primeiro tempo Já tá avançado O Levi ali Já tá no Sanduíche Tem avançando É o Levi Garante a kill Em cima do Gav A jogada A jogada A jogada A jogada A jogada A jogada Muito rápido O Demetrius Consegue pegar O João Surve Garante A trade O Levi Garante A trade Também Em cima do Demetrius O Levi Tá pela cabecinha É Aí já é pego De lado O Demetrius Garante a kill O sexto ponto Da Kings Pink Garante O primeiro tempo Não perde Mais o primeiro tempo O time da Kings Pink Pink Acho que eu falei errado Falei errado De novo É O time da Pop-C Não tem dano Ele vai forçar Tudo que tem Ele Traz duas MP9 3 5 7 Poucos Utilitários Sem defuso É Tá complicado O round Aqui pra eles Hein É O Hellz Erra o tiro Ali O primeiro tiro No meio O Seat Léo Primeira kill Então o Silver Pega o Demetrius Avançando Da palácio Lá Super Olha o Hellz Errou O tiro ali Tá com 3 de HP Os Art Abre Consegue Aqui em cima dele Não tira 3 de sequência Abre Avançadaço Lá no palácio Consegue Aqui em cima Do John Surfer O Reninho Tá tentando Tirar o avanço Dele Garante Aqui 2x2 É Rode Interessante Aqui Né Quem achou Que a Pop Estava pouco Armada Ali Tá no 2x2 Tá bem Ainda Olha o Deninho Pega o Davi Já 3x2 Sequência 1x1 Aí eu já venho Avançando Já passo Pela Minotov Aqui no cima Ele leva Melhor Garante Pro meu tempo 7x5 E vamos lá Pro segundo tempo Né E apertar o tab Pra galera Ver as kills Ele Tá com 14 kills Do lado Da 5x2 Gab Com 12 Do outro lado É Só o Davi Ele que não entrou Muito no jogo Tá com 3 kills Aí no jogo Tem que entrar Agora na TR Pra ajudar o time dele Né Tentar virar isso aí Vê como vai ser Trabalhado O time da PopC aí Do lado TR Tá com Trabalhadinho Já na rádio Já o C E PopC aí Inspirando ali O avanço Ver se alguém Pega o avanço Da Kings Pink Joga Só no time Mesmo O time da Kings Pink Vamos ver A PopC aí Já vai avançando Vai devagar Ele vai subir Pela areia Aproveitando ali O tempo Tem um minuto Ainda de round Já rolou Aquela bang Vezinha Olha a Vila Tira pela cabeça Consegue a primeira Físima do Demetra Já o Silver Também Já que isso Que isso Olha o Gabri Chega ali Já tá No 3x3 Olha o Susart Ali Consegue aqui Em cima do Levi 3x2 Que isso Ela vem pelas costas Ali Garante aqui Em cima do Gabri Pega o Susart Também Que isso É o Sint Para ele Garante Oitavo ponto Do time da Kings Pink É meus amigos Complicou Aqui para a PopC aí Em cima Vai trazer Um forçado Plantou C4 Ali Pode querer Bater de frente Para tentar Trazer o ponto De volta Vamos lá Vamos ver O que eles vão fazer Né Vai ter que passar É Vai fazer só Um Flash Até uns Dois mil Ali Só para trazer O transformado Já Em sequência O que não Pelo tapete O time Da PopC Botar o avançado Ali Do Realz Acho que Avançado Ali Tá olhando É o rap Garante Aqui em cima Do Deserte Olha o Realz Também Garante Aqui Ali Em cima Do Davi É os Mais Um Aqui em cima Do Demetrius É Susarte Aí Né Sobrou Ali Sozinho No mundo Ali Só O Gabri Com uma Deserte Figo Na mão Que é Forte Na mão Dele Mas Não Consegue Acertar Que é Outra É Mais Um Ponto Da Kings Pink 9 A 5 E Agora É o Armado Ali Né Armadaço Tá Pop 100 Tem que Voltar A pontua Agora Pra tentar Voltar Pro jogo Não Vai Se Complicar Demais No 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 Tenta To No 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 aqui em cima do Suzart, tá preso, tá preso, o Levy consegue treinar, o Levy pega o Levy, olha o Gabriel ali pelo teto, consegue pegar o Levy, o Levy também pega aqui, o Levy consegue treinar, mas ele vai de sequência, sobe a 6, é, aqui tem jogo, aqui tem jogo, e a pop sempre pediu até aquela pausada, aquela conversada, pra poder entrar no jogo, a vizinho, pra galera ver aí, tá bem equilibrada a skill aí, né, bem equilibradinha, o time da pop 100 tá bem armado ali, 5x4, tranquilo, bastante utilitário no bolso, todo mundo full utilitário, bem tranquilo, roda pra pop 100 aí, ficado aí pra 15, traz ali, uma mag 7, quem que tá jogando de mag 7? é o Hell's, né, Hell's de Alp, armar uns dinheiros, ele tenta armar um dinheiros com essa mag 7, duas 5x7, e uma diga, perinha ali de USP mesmo na mão, vamos voltar pro jogo, a gente vai esperando o avanço da pop 100 aí, vai esperando o avanço da caverna, vai abrir um jubar, o Hell's tá ali na areia com a mag 7, querendo裝, a gente vai subir liga, e ainda menos pulhando liga, já é levado ali, o Hell's, tag 2, ます, errou o tiro ali no Hell's, mas, conseguiu acertar o segundo, mas já foi encontrado, é 4x2, C4 no chão, Dronsirvih tá pela liga, Hell's vem vindo pelo CT, os Artyazes já levam ele, ele não, Os terroristas ganham 2 Alps na mão da Kingspin 3M4 O Levi já garante aqui Mais uma aqui pro Levi Esse Levi e Alps O que é isso Levi? É esse? Esse de Alps? Já vai cravar lá no palácio Rapaz, Levi fortíssimo MD1 Mas PMD3 acho que vai ser Só a semi e a final Provavelmente, provavelmente sim Se eles não adiantarem o jogo Sim É mais um ponto Pra Kingspin, volta a pontuar aí Trouxe mais uma armada Levi jogou demais esse Audi aqui 4 kills pra ele Acho que depois desse aqui Ou eu paro É depois desse aqui Você viu isso? A Alps já tá lá no CT de novo Olha o nosso time avançando Deendo no pinóculo pelo rato Já sabe que tem gente pelo tapete Ela tá pelo meio ali Ela tá pelo meio ali Deixa eu ver se tá pra começar aqui já Pera aí, só um minuto É a galera tá puxando lá A galera já puxando lá A galera já puxando lá A galera já puxando lá Mas assim que acabar isso aqui já Corro pra lá Fica tranquilo Ó Ó 3x3 aqui Demetrius ali A discount Demetrius pegou uma A galera A galera acabou de puxar lá Falando aqui Acabou aqui, eu já colo pra lá Vem na calma O time da Tô torcendo aqui Tô torcendo aqui Que explique pra acabar rápido É isso? Ah Espirar o jogo da Jokers Que isso, Levi Levi não Quem que é que tava ali? Era o Levi, eu acho O Zard tá por ali Também tentando achar aqui Não, não é o Levi? É o Levi C4 plantada 3x3 Ué, ué Não tá conseguindo plantar O Levi Chega ali Consegue aqui Que isso, Levi Fortíssimo C4 tá no chão Sobeu só o Gabri Contra 3 Ele consegue a primeira kill E o Deni já vai defusando Vai defusando Não tem muito o que o Gabri fazer É, defusada 11x7 11x7 aqui 5x5 é a melhor É, vamos ver 11x7 O time da Da Popsen ali também Que sem grana Forçou o kitinho ali Não querem saber Vem de E para o Galil Olha o jättefície Olha o John Silva ali Chega pela caverna Mas quem leva melhor É o Demetrius Não pode ser Veja o galera bem Miado Já vai fazer a G.A.E. ali Para o Deni Mas não conseguiu achar ninguém Veja o Helse dentro Veja o Helse também O Deni pega uma E deve conseguir treinar Em sequência ali Olha ele O Helse também De alto Fortíssimo Vem de Tão tentando Sobrou só o Demetrius Mas não deu pra ele É 12x7 Ó o Arthur também falando Então vai ser jogal É, GG ou OT aqui O time da Pop-7 ele já tem que forçar tudo É, GG ou OT aqui, né? Acabei o Molotov O time da Pop-7 já vem avançando 2x2 pelo meio, 1x1 pela caverna Galera, ali da Pop-7 tomou uma ganhezinha no pé ali Mas é bem pouco dano Olha o Helz avançando ali em cima da fã Consegue a primeira kill do round Olha o Davi abrindo o Liga ali Tomou um pouco de dano É, o Delirio já chega abrindo, consegue a kill Mas o Zerg já treinou em sequência Eu tava pelo Tetris ali Mas o Levi conseguiu levar melhor em cima dele É 4x2 Abre, tá ali Abre, tá ali Tava ligado com o avanço do Levi Garante a kill 3x2 Já vem avançando a caverna rápido Vem avançando a caverna rápido Tem alguém pelo tapete Acho que é o John Surfer Tem na cabecinha Olha o guilhotino ali Desde a kill é E aqui é GG Vamos preparar já pra entrar no outro ali já, né? Vou dar o desconect aqui Senão vai bugar tudo aqui Então vai ver que o PC não aguenta Vamos lá Dá o kit, senão o PC não aguenta Vamos já pro outro jogo já O que leva é melhor em cima da Pop-100 ali Garante mais um jogo Deixa eu ver como que tá lá É Tá, foi o primeiro round agora Primeiro round agora Só não sei quem foi Eita Caramba Eu dei kit sem querer, né? Era kit, era o desconect Eu dei kit Já tô entrando aqui Parece que tá 1x0 pra Jockers lá, viu? Parece que tá 1x0 pra Jockers lá E aí 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 O PC é meio ruim Vou colocar pra assistir aqui Já pra entrar aqui Parece que tá 2x0 pra Jockers, viu? 2x0 2x0 pra Jockers lá Tô no connect aqui, galera? Só trocar Tá só o link do nome da live aqui Vambora pro jogo Eu acho que tá 2x0 pra Jockers 3x0 É, fez o terceiro ponto Terceiro ponto da Jockers Vai ser, eu acho que Primeira armada aí Do time da Da Big 6 4x5 a K Bastante utilitária Vamos lá Quarto round na tela É, e aí O time ali da Jockers Não tá com tanta grana assim Caso eu perco o round, hein? Já eu falo o nome dos jogadores aí É, o João já leva O Pia Lucas também leva uma kill E o 3x2 em sequência ali Tá na vantagem aí O time da Jockers 4x2 Seed ali levou o melhor Em cima do João É, o Pia Lucas também leva ali o Seed Garante mais uma kill É 3x1 A C4 tá dropada lá no rato, eu acho Ou ali na cozinha, né? A gaezinha ali Foi perfeitura no pé ali Do jogador da Da Big 6 1x3 O Pia Lucas garante a kill ali Vamos ver o jogador Que tá aqui Do time da Jockers Ali tá o O Abyss FPS O Pia Lucas, né? O João LNR E o Acneuro E o time aí da Big 6 Vem de Seed Luquinhas BR O Quinho O Easy Gold E o Latino É O time da Big 6 Ele traz um forçadinho Mesmo sem plantar O Abyss FPS Já garante a kill em cima Ali do Quinho Já tá na vantagem do round Ah, e eu não coloquei o comando Deixa eu acabar esse round aqui Eu vou colocar o comando aqui de novo Pelucas ali Garante mais uma kill também Tô vendo que tá na pera Só do jogador Não tá na trocação É que eu já coloco o comando ali Do automod É 2x5 Latino tá pela caverna Com a C4 Latino garante a kill Mas o LNR já vem treinando O Acneuro pega a última ali também Garante mais uma kill É, mais um ponto 5x0 aqui pra Jockers É, tá complicando o jogo aqui pra Big 6, hein? Tá complicando Tem que trazer uns pontos do lado de terra aí Deixa eu dar E agora sim, pronto É, bugou tudo Ah, foi Ele se bugou Tem na calma É um pistolete aí Do time da Big 6 Ele se tem que voltar Pontuar aí Pra tentar trazer o game, hein? A dor tá bajada Que isso, Smoke? A caizinha ali no pé do Ezgod O Lutov no pé dele também Ele é ali pela jungle Ficando esperto ali com o palácio Mas já esmocou Lukia vem avançando caverna Quem leva a melhor ali É o Acneuro Garante a first kill do round Olha o latino Chega você no palácio Consegue aqui em cima dele Deu uma pista do FPS O Acneuro consegue uma kill ali Mas já ele vai de sequência 3x3 Vai trazer o plant aí O time da Big 6 C4 plantada É, a C4 tá no chão ali Vê se a Big 6 consegue trazer Nesse pistolete aí Ai, o que é isso? O Belucas consegue a kill ali Mas o Pinho treinou Mas já é encontrado também É, e o latino Que tava todo por último ali Foi pego É o sexto ponto aí Do time da Jokers Tá complicado pra eles aqui, hein? Pra Big 6, hein? Tadíssimo aqui pra Big 6 Não conseguiu se trazer Só com o ponto Tá melhor aqui ontem? É, é, é Tá melhor aqui ontem, Jokers Ô, Caio Jokers tá melhor aqui ontem 6x0 aqui, né? Olha o LNR aí Garante a kill Em cima do Cid Ele no meio Armado de novo Pro Big 6 Olha o Acneiro Ele já tá avançado Pelo palácio Agora o ante a kill também Que é isso? O Kinho consegue pegar ali O Acneiro que tava pelo palácio Mas eu aviso Pega o latino Pega o Kinho também É, aqui tá abalado O time da Big 6, hein? Sobrou só um jogador da Big 6 Tá lá pelo TR Só o Luquinhas Acho que a galera já escutou Prodito andando ali É, e o Peluco já tava avançada Se garante Mas o kill 7x0 aqui Será que teremos 7x1? Vamos ver, né? Vamos ver 7x0 O Peluco vem fazendo Pontaça E do lado do CT É, tá complicado Pra Big 6 Tem que começar a pontuar Que isso Não vai complicar demais Complicar demais Mais ali Bota cá E uma Galil Na mão do Cid Tipo da Big 6 Olha o Cid Com a Galil Tenta achar Consegue achar Uma Bizarre Pest Tava pela cabecinha Traz a first kill do round Pode fazer esse primeiro ponto Só primeiro pelo Forrest Consegue aqui O Pelucas ali Tava pelo Pelo Eder A gente também pega o Exegode A gente também pega o Cid Olha aqui o Nero Bem barando Garante a kill O Kinho ali Pega o O Pelucas ali Que tava pelo L Olha o Kinho 1x2 Bomb dele ali É todo dele Mas a secota Tá lá no tapete Ele vai ter que buscar Mas já tem gente Chegando lá O João O João já tá por lá Vai ver a C4 Já viu a C4 Vai ficar de lado ainda Olha lá Olha o time ali Do João Garante mais um ponto Oitavo ponto aí Do time da Jokers E zero Pra Big 6 Tem que entrar Nesse jogo Tem que entrar É Dá a força Tudo Tem a Big 6 Não existe mais eco Não existe mais eco Já vem entrando rápido Na caverna Olha o meu Tá pelo Ninja ali Consegue 1, 2 kills É isso Abis a FPS Também pega 1, 2 kills Também pega 1, 2 kills Consegue treinar ali Mas não deu pra ele 9x0 É meus amigos A Big 6 Não veio pra esse jogo aqui Não entrou no jogo ainda Né? No caso Enquanto isso A Jokers tá aproveitando Fazendo seus pontos 9x0 Correceu tudo de novo Trouxe 3 Galil O time da Big 6 2 AK só Olha já tá o Pelucas Avançadão O LMR consegue A primeira crise O Pelucas também Já pega dele Jão pegou Bastante informação ali Jão também Pega o Ezigode ali Luquinhas Já consegue treinar Mas é 2x4 C4 já vai entrando B lá Tenta achar a kill Ali que tá Olha Quase o Luquinhas Consegue a kill LMR ali Tentou tirar o punch Mas não conseguiu O Luquinhas Consegue pegar a kill Segundo Do LMR Olha o Luquinhas 1x2 Tem um pelo tapete Outro no mercado Mas não Veio pra ele Põe ele de lado Eita Tá difícil aqui Pro time da Big 6 Tá difícil demais Tá difícil demais Esse jogo aqui Pra Big 6 10x0 Aqui A Big 6 Não consegue Fazer Seu primeiro ponto Ainda Complicando demais Aqui Aí Só Jokers Tá dando bom Ainda bem que Se resolveu pedir Uma pausada Agora Tá 10x0 Pra dar aquela conversada Pra ver se começa Entrar no jogo Tentar fazer os pontos Pra ficar interessante Pra eles Ainda bem que Tentar fazer os pontos Que Tentar fazer os pontos Tentar fazer os pontos Três E Tentar после É, meus amigos Complicadíssimo Hoje sim Tem mais um jogo, né? Da Jokers Depois desse, né? Tem mais um jogo Big Sick já vai trabalhando Bombear ali Vem fazendo as smokes Olha onde já tá ali O Pelucas Tem mais um avançado com ele Lá no tapete Já pega bastante informação Enquanto a galera da Big Sick Já vem entrando ali Não bombear Mas igual a gente consegue Pegar o Lock Neuro ali Olha o Seed também Garante a kill em cima ali Do Abyss FPS C4 plantada 5x3 Pô, vou transmitir Vou transmitir Essa pausada Pelo jeito foi boa Aí pro time da Big Sick Vamos ver se Foi boa mesmo, né? O Pelucas já chega Matando Seed ali 2x4 Olha Onde tá o Easy God ali Garante a kill Ele é meu Traitor Platinum consegue Aqui em sequência Traz o primeiro ponto Aí o time da Big Sick 10x1 Vamos lá O último round do primeiro tempo Primeiro ponto Do time da Big Sick A Big Sick A Big Sick A Big Sick tá do lado TR Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Lado TR Tomando de 10x1 Rapaz Aqueneiro ali Joga avançado Pelo palácio Tenta encontrar Primeira kill Mas é esbocado Precide Pega o Aqueneiro ali Que já tinha recuado Tá na vantagem Rapaz Fazer a entrada De bombar De novo Rápida, né? Não esperaram muito Só foram Já tá plantando C4 5x4 Não vem chegando Pelo CT Rolou aquela Bangzinha Pegou com a mãozinha Na cara ali 4x4 Pelux já vem entrando No bomb também Ô Então os 3 Tem 3 4, ué 3 ou 4 Acabando Não Os iguais Tá pelo palácio É O Abliss consegue Pegar o pinho Os iguais Conseguem treinar Tirou o plant Ali O seed Sobrou só o seed Contra 2 Garante Último kill É 11x1 É A Big Seek Conseguiu trazer Um ponto Só do lado Terra Aí tá Complicadíssimo Esse lado CT pra eles Vamos ver, né? Vamos ver O que vai dar Isso aí Olha o torcedor Da 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 Jokers Caio Vambora É Vamos lá, né? Vamos lá Ver o que acontece Se a Big Seek Consegue Entrar no fogo Do lado CT Cuidado A Joker Já vem trabalhando Lá No tapete Vai ser uma entradinha B Tem dois Na B Ali Vai ser Smocadinho Ainda Smoke janela Lá do mercado Essa smoke Banha Mesmo Vai ter Eu acho Quem avançou Ali Conseguiu pegar Informação Tem tudo Ali Tá Vem entrando O Aquileiro Consegue Aqui em cima Do Quinho O Exigode Ali Caba a bala Dele Não consegue Achar Nenhuma Kill É Pego Pelo Pelucas Olha O Pelucas Pega Mais uma C4 Não foi Pelo Que É isso Não Pega Do Quinho Os Pega Latina Na He É GG Ou OP Aqui É 12 a 1 Ficou difícil Pra Big 6 Ficou difícil Vamos ver Quem pega Quem que a Jockers Pega aqui Vamos ver Tem relação Aqui Vamos lá É GG Ou AT Forçou tudo Que tinha Big 6 Ele trouxe 2 3 MP9 Uma Scout E uma Desert Eagle É E a Entradinha Da Da Jocker Já Vem pelo Tapete Rápido Ó O S Consegue A primeira Kill Mas É Treinado Sequência O Quinho Também Pega Uma Mas Também É Treinado Abis FBS Consegue A Kill Também Seu Do Seed C4 Plantada 3x2 O Lucia Consegue Pegar O Jão Olha O Luquias Que Eu só Digo 2x1 C4 Tá No Chão LMR Consegue A Kill É O Lucia Garante A última Kill Ali Vai ser o Segundo Ponto É GG O AT Vai ser o Segundo Ponto Tirem da Big Six Não Tinha Que Fazer Por Tudo Que Tinha Conseguiu Pontuar 12x2 Olha Quem Que A Jokers Pega Depois Aqui Dementes Dementes É Jogão Tipo Da Jokers Traz Um Forçadinha Jokers Consegue Trazer 2 Gig 2 Mac 10 Uma Scout Esse Consegue Fechar O jogo Aqui Pelucas Já Garante Aqui Em cima Do Pelucas Já Troca O armamento O Luquias Conseguiu Treinar Em sequência A Bisa Pega Aqui Pega Uma Mas o Luquias Tá por Ali Consegue Pega 2 Kill 2 x 2 F Cadê o Elfarão Ele fez propaganda Olha onde já tá O Knew A gente já sabe Onde tem um jogador Consegue Aqui em cima do Knew Sobrou Ali Sol Só o Luquinhas T4 Plantada Entra a Chapeira Aqui Vai Acertando Consegue Aqui O Luquinhas Versus O Knew Ali O Knew Tá pelo Elf Mas quem leva Melhor É o Knew Consegue Consegue Fechar O Jogo A Jokers 13 A2 E vamos lá Vamos lá Mais um jogo Para contra Tementes Tementes Vou alterar Aqui o nome Ok Vem Confirmar VG Jokers Leva Melhor Aí A galera Já deu Aquela Puchada No jogo Ainda não Ainda não Ainda não Não Vou ficar aqui Vai ser esse Vai ser esse É o último jogo Da noite Tementes Versus Jokers Acho que é isso Deixa eu dar uma olhada Pelo jeito É isso mesmo É Já vai ser Isso mesmo E o Apple Tá chegando Cinco minutos No máximo Já vai iniciar Aí Tá faltando Um time Da Tementes Aí Tementes Falta um jogador Lá Eu vou aproveitar E vou no banheiro Ali, né Aproveitar Tendo a pausadinha Lembrando, hein Galera Sexta-feira Vai ter a semifinal Já Sábado Vai ser A final Presencial Aí É Vai ser top Vai ser top Acho que vai ser no shopping Aí, né Final Presencial Alguém vai ser louco Esperando a galera Entrar ali Aqui Vou aproveitar E ver o banheiro Volta em um minuto Então Um Tema 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto